Funcionários da Copel foram para as ruas para conscientizar a população sobre os cuidados com a rede elétrica O Roberto é um dos voluntários, este é o primeiro ano em que ele participa da campanha Fazer algo diferente, transmitir para a comunidade o que a gente aprende lá dentro Durante a manhã, a Blitz da Copel foi feita em vários pontos da capital e do interior Foram entregues panfletos com dicas de como evitar acidentes Este é o 12º ano em que a companhia participa da semana de segurança Nós temos diversos casos e situações como furtos de energia elétrica, situações na construção civil Situações com poda de árvores, situações com instalação de antenas E até mesmo empinando pipa com as crianças pode ocasionar acidentes com energia elétrica E quem recebeu as orientações aprovou Tem muitas coisas que as crianças podem acabar se machucando, então a consciência é importante Além de ter criança em casa, para a gente também estar auxiliando Até não estar mexendo, né, e estar procurando pessoas que estejam capacitadas para estar mexendo Ou com o auxílio do próprio auxílio da Copel mesmo